MÚSICA Salve o Coringão MÚSICA 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 Prefere ver o joguinho do Coringão ou passar 90 minutos pra seguir? Prefiro o Coringão! O Pique é um programa de esportes, que time é teu? Corinthians! MÚSICA Apedrejaram o ônibus do Corinthians, quando o Corinthians saia pro treinamento MÚSICA 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 Você é coritiano? MÚSICA O bicho fica doido, nem o cachorro quer que você é coritiano MÚSICA MÚSICA O Corinthians está rebaixado para a segunda divisão Na parada gay, o Corinthians, em primeiro lugar, com 48% MÚSICA 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 Pergunta sacanagem, né, meu irmão? MÚSICA 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 MÚSICA